Ainda no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal quer saber em quais circunstâncias o jovem João Pedro levou um tiro de fuzil durante uma operação policial. Dez dias foi o prazo dado para que a Polícia Federal informe todos os dados da operação que resultou na morte do adolescente. O pedido foi feito pela Câmara Técnica do Ministério Público Federal, que controla a atividade da polícia. A Câmara também solicitou que a Procuradoria da República, no Rio, apure a responsabilidade pela morte. João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, morreu depois de ser baleado dentro de casa, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana. O ofício também pede que seja investigada a possibilidade de ocultação de cadáver. Baleado, João Pedro foi retirado da comunidade em um helicóptero da Polícia Civil e trazido para o Rio de Janeiro. A família ficou 17 horas sem informações sobre o adolescente. No inquérito aberto pela Polícia Civil do Rio, os investigadores descobriram que a bala que provocou a morte do jovem era do mesmo calibre de uma das armas apreendidas com os policiais. O exame para confronto balístico ainda será realizado. Os pilotos da aeronave e todos os agentes que participaram da ação já foram ouvidos. A gente vai fazer uma reprodução simulada nesse período que a gente tem para concluir o inquérito. Outras pessoas vão ser ouvidas, o médico bombeiro socorrista vai ser ouvido, familiares da vítima e as demais pessoas que estavam no interior da residência, além de outros policiais que estavam presentes. A Polícia Civil informou que afastou das funções três agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais que participaram da ação que levou à morte de João Pedro.